Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Labocast, o programa de entrevistas com Coordenadores e Pesquisadores do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC-SP, o nosso Labocast. Essa conversa é transmitida pelo YouTube e também pela TV PUC. O nosso convidado de hoje é o historiador, professor, autor de livros e de artigos acadêmicos, Fernando Ahmed, que também é coordenador do grupo de pesquisa em comportamento político. Seja muito bem-vindo, Fernando, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Antes de mais nada, Mike, é um prazer te reencontrar aqui. Faz tempo, né? Sempre muito bom ter a oportunidade de ouvir você falando. E já vamos começar assim, você coordena o grupo de comportamento político no Laboc, né? Nós podemos dizer que todo comportamento hoje tem um viés político? Michael, então, não, não todo comportamento, né? Tem viés político, não. Porque tem comportamento que está remetido, sei lá, hábitos alimentares, tal, jeito que você anda, coisas desse tipo, né? Mas o que a gente tem hoje, assim, eu acho que amplificado por conta das redes sociais, são, de fato, situações que poderiam passar como de menos, assim, como não sendo políticas, né? Ou politizadas, e elas são, né? Então, a gente brinca, né? Assim, como professor no nosso grupo, né? Que tem determinados instantes, assim, quando a coisa está muito acirrada, que se você fala que gosta de tomate, você pode ser entendido como alguém que é de esquerda, né? Ou, por exemplo, como agora, que no caso, estado de São Paulo, onde eu estou, mas em outros lugares do Brasil, está liberado o uso de máscara, né? A gente pode, fica a seu critério, tem quem entenda que você está sem máscara, você é bolsonarista, né? O que é uma coisa muito esquisita, porque quer dizer que tem bolsonarista em Israel, tem bolsonarista na Inglaterra, os locais que estão abrindo também, né? Então, a gente vai percebendo, parece assim, tem uma voracidade política, né? Em se aproximar de alguns comportamentos em especial e transformá-los em políticos, sim, Mário. É, até você falou dos comportamentos alimentares, né? E a gente vê hoje toda uma manifestação de veganos, de vegetarianos, enfim, de pessoas que militam aí contra, por exemplo, a criação de gado, a exploração dos animais e tal. Será que isso não é um tipo de comportamento político, Fernando? Porque, muitas vezes, isso está tão atrelado a alguma polarização política, está tão atrelado aí a um dos lados dessa discussão, inclusive, muitas vezes, como bandeira argumentativa de parte da classe política. Não que acreditem muito nessas teorias, nessa qualidade de vida através do veganismo, por exemplo, mas utilizam disso para, de repente, trazer esse público para perto, né? Não, não há dúvida. Aí, assim, essa questão das... Digamos assim, nós nos referimos às minorias identitárias, né? Que, às vezes, parecem... Às vezes, são maiorias. O caso, por exemplo, racial aqui no Brasil é uma maioria, mas a gente importa o nome norte-americano, né? Aí, no caso, e fica a minoria. Essa questão identitária, putz, a gente vai vendo assim... Cobre um grande espectro de idade, sabe? Já foi uma coisa mais teenager, né? Mais adolescente, digamos assim, quando a gente se refere a... Sei lá, querer afirmar a sua identidade em grupo, aquelas coisas clássicas que a gente falava quando o cigarro era algo, né? Assim, esteticamente considerado e que você estava afirmando sua identidade ali, né? Eu... Assim, o que a gente percebe é que isso se estendeu, né? Há uma faixa etária, sim, que está aí, que a gente menciona a geração Z, mas já não é mais só ela, né? Que a gente percebe que se agarra em minúcias, assim. Eu escrevo sobre isso, né? Parece um conto do Jorge Luiz Borges, sabe? Que ele é muito específico em... Ele é, sabe, detalhes minuciosos, né? Então, por exemplo, as maneiras, os pronomes, né? Que a gente vai vendo, sei lá, todos, todas, todos. A neutralidade de gênero. Isso. A neutralidade de gênero, que na verdade não é neutralidade de gênero, porque a língua portuguesa autoriza a neutralidade pelo UO, né? Então não tem nada a ver falar que o UO é para homem. O UO está autorizado. Ele é, sei lá, coisas de camões, de repente, indo lá para o passado, né? Dos formadores da língua portuguesa. Então, quando se fala em neutralidade de língua a partir do todo, você está falando de uma opção clara, que não é neutra. Está querendo se confirmar um viés, né? Isso a gente percebe que é a leitura enviesada, e por isso o pronome se politiza, né? Coisas que a gente tem que explicar para outras pessoas, porque isso está muito nichado, como se diz, né? E esse nicho, ele é também marcador de comportamento, né? Ele está dentro de um circuito universitário, de uma certa faixa de renda, né? Ou então a pessoa que teve acesso a uma universidade pública, né? Que está pilotando esse léxico, porque dominar esse léxico tem a ver também com fazer parte de um grupo seleto, né? Que consegue entender essas coisas todas, né? E aí a gente vai percebendo que as causas minoritárias, elas vão minuciosamente, em detalhes. Eu tenho a impressão que isso vai crescendo. Porque começa, né? A gente, por exemplo, historicamente falando, vegetarianismo é algo, né? Sei lá, há muito tempo se fala, não sei quando, sei que no começo do século XIX começam algumas falas nessa linha, mas é o suposto que existe há muito tempo, né? Mas cada um ficava na sua, né? E por vezes sabia-se, né? Então faz parte da boa educação, no sentido de convidar para um jantar ou coisa que valha, né? Hoje as coisas ficaram bem complexas e complicadas, porque exige, assim, quase que um manual. Eu acho que vai chegar num ponto que essa identidade, ela vai passar o veganismo, ela vai chegar a cor do pepino, ela vai chegar ao tipo de cenoura, a qualidade do tomate, quer dizer, vai cada vez mais. É uma, o que eu vejo, parece uma obsessão por assinar embaixo. Isso a política está vendo, não é isso? E quem está por trás aí da, digamos assim, entre aspas, da inteligência política, dos marqueteiros, etc., eles estão de olho nisso, porque isso é bastante incandescente nas redes, Michael. Sim, sim, não. A política está vendo e o marketing já está vendo antes de todo mundo, porque grandes empresas, grandes eventos, hoje, outro dia, tive um evento aí em São Paulo, e a abertura do evento na fachada era Sejam todos bem-vindes. E aí eu olhei aquilo e eu achei um tanto quanto não político, mas marqueteiro. É um ato político, na verdade, em prol do marketing, né? Mas, enfim, eu até levantei essa discussão aí da alimentação também, porque eu acredito que as pessoas parecem que estão buscando se punir o tempo inteiro, atualmente. Parece que através da própria alimentação, as pessoas tentam uma autopunição, de não vou, não faço, não isso, não aquilo. Até outro dia tinha um meme rodando na internet, que era uma foto de uma blogueira postando, ela postou o prato dela com canudo de metal. Ela escreveu assim, canudo de metal para proteger os animais marinhos. E ela estava com um peixe no prato. Então é mais ou menos nesse sentido. Coitado do peixe, né? Mas o camudo era de metal. É. Então, isso. A gente comenta, Michael, dentro desse assunto, por exemplo, tem uma expressão que ela vem para... No inglês, ele é grandstanding, né? Mas a gente traduziu, ou traduziu-se aqui no Brasil, para o virtuosismo moral, né? Então a gente observa isso também, que é assim, tudo vai assumindo uma qualidade... Ou muitas coisas vão assumindo a qualidade de statement, né? Que do inglês é aquele tipo de discurso que você faz que carrega algo de virtuoso. Nós já vimos isso. Isso não é novo. O novo é a rede social. Mas essa coisa do discurso virtuoso, né? A gente já viu com relação a caça às bruxas, com relação a... a caça aos infiéis, aos pagãos, judeus, enfim, ao longo da história, que tem esse lado, né? De... Parece que se insufla. Hoje, eu diria que nós temos um número maior, sabe? De elementos que podem ser utilizados para perseguir alguém. Mas é a sanha de sempre que a gente vê na história, sabe? e um pouco daquilo que a gente acompanhava no passado como deduragem, né? Mas é esse o nível. Então, o canudo, né? De metal aí, que ninguém se pergunta sobre a higiene dele. Uma vez eu vi, logo quando entrou, um cara muito preocupado com a família dele. E ele me... Então, tinha lá um aparato que se enfiava uma escova, né? Coisa... Ele mostrou aquilo... Será que ele está limpando até hoje, Michael? É uma coisa muito complicada. É surreal. É um pouco o mundo. É isso. Vai para o surreal, né? Fernando, mas como que você vê o comportamento político das pessoas no Brasil e até mesmo também nos Estados Unidos agora, assim, perto das eleições? O comportamento dessas pessoas, eles se mantêm o mesmo? Os discursos se mantêm os mesmos? Ou eles ficam mais inflamados? Como que você vê isso? Então, a gente entende assim, né? Que pegou... Esse formato veio para ficar, né? Que é... Por exemplo, Michael, eu vou usar um exemplo que eu acho que aqui é cabível. É cabível aqui. Veja, por exemplo, o quanto subiu a audiência e o quanto, por exemplo, subiu a repercussão do Oscar porque teve um tapa, né? Então, eu acho que é isso. Porque o Oscar é um tédio, né? Piadas que só os caras entendem. Já foi legal, já foi, né? Por exemplo, piadas muito interessantes, caras que sabiam... Hoje ele é uma coisa, um tédio, né? E também de um cinema que pouca coisa faz porque basicamente, sei lá, é um viés de filme que está lá, né? Aí teve esse evento que, ao que parece, ele foi natural porque a gente está caçando coisas naturais ou coisas espontâneas porque é tudo tão algoritmado, né? Você fala... A gente caça a verdade. Isso, isso. Que passa a verdade. Isso. Aí teve aquele evento, não vem ao caso se é legal ou não, né? Mas é um pouco de acirramento e acho que aí o povo gosta. As eleições, elas... Não é de hoje e tal. Já tivemos, né? Mas hoje parece que é assim. Tem uma... Descobriu-se a fórmula X para torná-la, né? Acirrada. E aí entram as questões identitárias. Então, por exemplo, sabe-se de um lado ou do outro o que pode ser dito para ser agressivo. Eu entendo ainda que o espectro bolsonarista, que pegou essa coisa meio reacionária e que é uma sopa com um monte de coisa misturada, com um monte de coisa desencontrada, parece um exército de Brancaleone político, sabe? Vai pegando um lado daqui, outro de lá, lembra uma... Alguns aspectos da ditadura, cita nomes que já ninguém mais sabe o que é, Brilhante Russo, quer dizer, tem que ter um conhecimento maior para saber quem foi o Brilhante Russo e tudo mais. Mas nesse pacote todo tem algo de emocional, né? E aí entra, né? E nesse aspecto eu acho assim que nas últimas eleições do presidente, o grupo aí ligado ao Bolsonaro, ele soube capitalizar bem o que que tira do sério o outro lado. Eu cansei de ver isso nas redes, pessoas que embarcavam naquela questão porque havia algo de agressivo a gays, algo de agressivo a atores, atrizes, né? E isso tudo pegava. Na medida que essas pessoas correspondiam, a coisa continuava. A gente sempre fala, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então a ideia clara seria não reagir, mas as reações continuaram. Aí esse comportamento a gente está vendo sim. O Brasil foi um dos países que começou com isso quando da eleição do Dória para governador aqui, para prefeito aqui em São Paulo. Estados Unidos considera-se o primeiro como sempre eles vão se considerar. De fato, teve a eleição Trump lá. A gente está vendo, né? Está se repetindo essa polarização. Macron, Le Pen, por exemplo, na França, nas democracias mais tradicionais, né? Aí o comportamento tende a se aproximar, mas ele se altera de acordo com cada cultura. A França, por exemplo, ela é tradicionalmente, ela tem um forte núcleo conservador, católico, né? Católico, inclusive reacionário mesmo, né? De ter compactuado na Segunda Guerra com... Ter colaborado, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial com os nazistas, né? Mas cada um vai mudando, eu acho que de um jeito ou de outro, né? Aqui, eu sinto que primeiro pega um público que é... que tem que ter... Alguma... É o que eu falo do léxico. Um público que tem que entender o que é o todes, porque se eu saio daqui onde eu estou, Maicon, na minha casa, eu não estou menosprezando, mas se eu vou para um lugar onde, por exemplo, onde eu vou ser atendido por uma pessoa que, de repente, não está tão dedicada aos estudos, sei lá, não concluiu em si, não estou menosprezando a pessoa, não estou querendo dizer que tem um mundo ali e esse mundo está relativo ao dia-a-dia, ali do trabalho, trazer a grana para casa. E ela não sabe nem um pouco, eu acho que nem a gente vai saber mesmo o que é que é o mundo. Cada pessoa é um mundo, né, Fernando? Cada pessoa é um mundo e cada uma vive uma realidade e aí a gente fica... Essas brigas, essas discussões, elas nivelam, eu acredito, que muito por cima muitas vezes. E até mesmo você estava falando do Oscar, eu acompanhei o desdobramento do Oscar e assim, por várias vertentes, eu achei isso praticamente mágico, porque de acordo com o interesse de cada disseminador de conteúdo, de cada produtor de conteúdo, o tapa, a agressão, o fato, era lido de uma maneira. Uns colocavam isso como um reflexo do patriarcado numa sociedade, ananã, o outro colocava o comportamento da mulher negra diante de um marido agressivo. O outro, cada militante, vou colocar aspas aqui, cada um desses produtores de conteúdo adequava aquele fato ao seu discurso. Então, um tapa, que poderia ter, inclusive, uma leitura filosófica muito mais profunda, interessante, ele só estava servindo para preencher lacunas de produção de conteúdo para ter likes e engajamento. E cada um politizando à sua maneira o mesmo fato. Exato, muito bom. É isso mesmo, sim. É, é assim, parece mesmo aves de rapina, né? No entorno de um fato que você pode tomar de várias maneiras, né? Uma delas seria, beleza, acontece, mas nunca. O comportamento político das sociais, não exatamente partidário, mas ele tem essa avidez de rapina mesmo, da ave de rapina, para pegar, para ver de longe. Às vezes, às vezes erra, é claro, né? Esse caso, evidentemente, ele é muito grande, mas às vezes vai-se atrás, né? E é um caso em especial, sabe? Por exemplo, ontem me falaram, assim, porque eu estava no meu grupo de estudos, né? E uma das minhas participantes, né? A Carol Padovani, que está no nosso grupo, ela relatou um caso que ocorrido. Então, olha, eu vou repercutir aqui, no fim das contas, eu estou fazendo parte de um elo dessa corrente de transmissão, né? De uma situação que foi politizada. Mas é uma situação que você tem uma senhora que entra num ônibus e ela cruza com uma outra pessoa que está lá no fundo do ônibus, ela está com uma camisa da loja do Luciano Hang, esqueci o nome. A Havan. Isso, a Havan, né? Isso, com um H. E daí, ela é agressiva, o que você está fazendo com essa roupa? Porque ela identificou essa pessoa um bolsonarista e tem uma situação de violência que ocorre ali, né? Agora, violência verbal e física, né? Então, você tem várias coisas para você pegar ali, uma delas, eu não sei, o comportamento psicológico, o que acontece, se tem um conhecimento anterior ou não, mas não, o que pega e tentou, está se tentando aproveitar, então usou-se a expressão numa fala, militonta, a militonta, né? E tenta se aproveitar, né? E aí, dura durante, sei lá, se consegue, né? Eu sinto, às vezes, parece um grande exercício para ver o que pode dar trending topic ou não, né? Uma vez que já deu trending topic, aquele senhor fazendo aquela massa, né? Aquela gelatina durante um dia aí, né? Então, acho que vai se tentando. A tendência agora em ano político, eu disse para você, politiza casca de banana, o que for possível de politizar, que der alguma liga, que você fale, assim, pega, né? Tenta pegar. É isso. É, as redes sociais, elas, mais do que nunca, elas tentam combater uma política, fazendo uma política mais porca e mais pobre, inclusive, de conteúdo, muitas vezes. Porque o que é complexo numa sociedade sem conhecimento não é aproveitado porque não há capacidade de discernimento. e o que é simples ele também é mal interpretado. Ou seja, muitas palavras e pouca absorção realmente dos conceitos. Você teve um texto publicado no Off Lattes, que você publica toda semana, né? Lá no Off Lattes. Um texto do ano passado que ele é chamado assim Você falaria de política num jantar? E nele tem uma seguinte reflexão, assim, ó. Na lógica da polarização, os atores políticos, independente de que lado estejam, parecem procurar incitar ambos os lados do espectro, seja a esquerda ou a direita. Assim, se a resposta for muito negativa por parte de um lado, melhor. Nesse sentido, os lugares de polarização cresceram em oferta. Os jantares são um deles. Os grupos de WhatsApp, outro, sejam eles da família, de amigos mais antigos ou até mesmo de trabalho. O tema política hoje ganha áreas de assunto pessoal, particular e revelador. Mas não é isso somente sua orientação religiosa, se você tiver uma, ou então se você for ateu. O local em que você estudou e o curso que você fez, sua identidade de gênero e étnica. Em princípio, todos estes aspectos se perfazem hoje, de acordo com o público em questão, em desdobramento e indicadores do comportamento político. Você acha que o comportamento está pior do que jamais foi? Eu acho, Michael, que... Até pensando em colegas meus aqui do Labor, que trabalham na natureza humana, eu acho assim, há algo que a gente pode chegar numa certa régua, que é a natureza humana. O que eu acho que piorou, primeiro, levar-se a sério as redes sociais mais do que se deveria, mais do que se poderia. Porque, assim, digamos assim, é uma roda de conversa bastante ampliada, mas acho que as pessoas, inclusive, também estão se levando muito a sério naquilo que elas entendem que elas estão falando. Porque hoje, também, você pode, como a gente viu na pandemia, você tem, assim, Einstein, que... Petra Porte, né? Tem uma produção, assim, né? Petra Porte de grandes nomes, grandes nobéis não percebidos, por exemplo, que aparecem e falam sobre as coisas, né? A pandemia, como a gente brincou, tinha um meme que falou disso também, que, puta, agora não consigo mais falar de pandemia, então agora vou virar especialista em Ucrânia, que é uma incógnita aqui para o Brasil, pelo menos é uma incógnita. Estados Unidos nem fala. Estados Unidos conhece o seu bairro, conhece a sua vizinhança. História é abstrata para Estados Unidos, a não ser super-heróis, que eles conhecem bastante, né? Mas, assim, o que a gente percebe leva-se muito a sério as redes sociais, tem um movimento super de ego aí por trás, porque não é a informação em si, mas é eu falando da informação o tempo todo. Então, toda essa credibilidade, né? Parece, assim, um misticismo 4.0, sabe? O misticismo que a gente, que muitas vezes, sei lá, se criticava numa Idade Média, tipo a Escola de Frankfurt, lá no conceito de iluminismo, a gente vê hoje, parece que essa expectativa de fé é colocada nas redes sociais. Às vezes, eu acho que sobrou, infelizmente, alguma fé no moderno, que já poderia ter sido derrubada também, que o moderno produziu grandes desgraças, né? Mas sobrou alguma fé. Ou é má intenção mesmo, né? E aí, isso das redes sociais, eu acho que é o diferencial, né? Então, é buzz o tempo inteiro, é uma falação o tempo inteiro, o tempo todo, sabe? E como é a festa dos políticos, a festa dos políticos, porque a política está sempre... A política não é um assunto que todo mundo teria que gostar, pelo contrário, ele é um assunto, pode ser muito tosco, pode ser muito ruidoso, né? Mas, assim, a tendência hoje é que ele torne-se esse tipo de assunto que todo mundo tem uma opinião. Mas é claro, né? Porque quando você fala de tomate, está dando em esquerda, então todo mundo pode se sentir, né? Assim, no direito de falar de política, Maicon. É, eu percebo, eu faço também faculdade, né? E grande parte da minha sala de aula é com alunos bem novos. E isso que você falou sobre a fé, eu percebo que essa galera mais nova, eles têm uma fé muito grande na internet e nas redes e nas informações. E por isso que eu trago o tempo inteiro para a discussão essa complexidade que existe entre ter informação e ter conhecimento. Porque ter informação é uma coisa, ter conhecimento é outra. E essa galera que vem por aí, eles estão achando que a informação é tudo. E a informação é o que está corroborando para que toda essa discussão fique cada vez mais idiotizada, na verdade, né? Porque você, além de polarizar, os argumentos são praticamente de memes e figuras. Não tem realmente estudo, desdobramento nisso. Eu preciso terminar a nossa conversa. Não sei nem se eu falei muito, se eu te atrapalhei. Muito, muito, muito obrigado, Fernando. Não, eu te agradeço, foi uma delícia isso. A nossa conversa de hoje fica por aqui, mas não deixe de conferir todo o conteúdo que é publicado nas nossas redes, inclusive no nosso portal offlades.com. Um beijo e até a próxima. e até a próxima.